Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin Evelyn e estou aqui hoje com vocês com a disciplina de ciências para o quinto ano. Vamos lá! Hoje nós vamos conhecer a matéria da terra. Nós vamos ver os estados físicos da matéria, as propriedades da matéria, a eletricidade e os materiais, os materiais combustíveis e a separação das misturas. Vamos ver! Bom, o que é matéria? Vocês sabem? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, ou seja, tudo que existe no universo. São os seres vivos, a água, só, luar, minerais e muitas outras coisas. A matéria, ela pode se apresentar em três estados. São ele sólido, líquido e gasoso. Toda matéria é composta por partículas menores, que nós chamamos de átomos. A água, por exemplo, é formada por átomos de hidrogênio e de oxigênio. Os átomos, eles podem se agrupar, se juntar e formar moléculas. Por exemplo, a água, a menor parte da água é sua molécula, que é simbolizada por H2O. Toda vez que vocês virem em algum lugar H2O, quer dizer que aquilo é a água. Ali, ó, H é de hidrogênio. O 2 ali quer dizer que são dois hidrogênios e um oxigênio. O O significa oxigênio. Os estados físicos da matéria. Eu já falei que a matéria pode se encontrar no estado sólido, líquido ou gasoso. A água é assim, é matéria e é o melhor exemplo que a gente pode dar, porque ela pode se encontrar nos três estados. Por exemplo, a água no estado sólido é quando ela está em forma de gelo. A água no estado líquido, aquela que sai da torneira, que a gente bebe, que a gente toma banho, lava roupa, prato. E a água no estado gasoso é quando sai em forma de vapor, de gás, por exemplo, nas nuvens. A matéria, ela pode mudar de estado. E isso ocorre por causa da temperatura. Por exemplo, se a gente coloca uma água no congelador, lá tem uma temperatura muito mais baixa do que o ambiente. E aí ela fica sólida, vira gelo. Se a gente coloca água para ferver, ela vira vapor, porque ali a temperatura é muito alta. Temos aqui um desses processos de mudança de estado, que é a fusão. A fusão é o quê? Quando ocorre a mudança de estado da água do estado sólido para o líquido. Temos aqui na imagem, por exemplo, o gelo derretendo. O gelo, ele está no estado sólido, em uma temperatura muito baixa, como no congelador, no freezer. E se a gente tira de lá e traz para a temperatura ambiente, a temperatura ambiente é muito mais elevada, é muito mais quente. E ele começa a derreter, virando líquido de novo. Outro processo de mudança de estado é a solidificação, que é a passagem da água do estado líquido para o sólido. Já está dizendo o nome, né? Solidificação. Vira sólido. Então, temos aqui uma imagem que mostra todos esses processos. Por exemplo, a água pode passar do estado sólido para o líquido e a chamada de fusão, como nós vimos, ela também pode passar do estado líquido para o gasoso. Isso nós chamamos de evaporação. Ela pode fazer também o processo inverso, que é do estado gasoso para o líquido, que chamamos de condensação, e do estado líquido para o estado sólido, que chamamos de solidificação. Quando a água ferve, ela se transforma em vapor, ou seja, em gás, por causa da temperatura alta. É diferente do congelador, como eu falei. O congelador, ele tem uma temperatura muito baixa, a água fica sólida, vira gelo. Já na temperatura alta, ou seja, quando a gente ferve a água, é uma temperatura muito quente, então ela vira gás, vira vapor. E nós chamamos esse processo de vaporização. Já quando essa vaporização é lenta, por exemplo, quando nós estendemos a roupa no varal para secar, aquela água evapora e por isso que a roupa fica sequinha. Mas aquele é um processo lento, vai acontecendo aos poucos. Então, como é lento, nós chamamos de evaporação. Aquela água evapora. Se a vaporização é rápida, como na fervura da água, nós podemos chamar também de ebulição. Por quê? Todo o material, ele tem o seu ponto de ebulição. No caso da água, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Quando a gente coloca a água lá no fogo, ela começa a aquecer. Quando ela chega no ponto em que ferve, significa que ela chegou a 100 graus Celsius. É uma temperatura bastante elevada. E aí ela começa a virar gás. Aquela fumacinha que sobe é a água se tornando no estado gasoso. O vapor de água, em contato com a temperatura mais baixa, muda do estado gasoso para o estado líquido. Aí nós podemos dar o exemplo da chuva. A água, ela sobe em forma de vapor, fica ali nas nuvens. E aí quando chega lá em cima, ela encontra uma temperatura mais baixa. Então, ela começa a formar gotículas de água suspensas no ar. E é aí que forma a chuva. E esse processo nós chamamos de condensação. Existem mais duas mudanças de estado que nós chamamos as duas de sublimação. Qual é? É a mudança do estado sólido para o gasoso ou a ordem inversa, do gasoso para o sólido. Veja que nesse caso, a água, ela não chega ao seu estado líquido. Ela vai direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Por exemplo, o gelo seco. Ele não derrete. Ele vai direto para o seu estado gasoso. Ou a cânfora, que é um produto que a gente coloca para impedir a proliferação de traças. Outro exemplo também é a naftalina, que a gente pode colocar no guarda-roupa para evitar barata. E aí depois de um tempo, quando a gente vai lá, aquela naftalina desapareceu. Isso significa que ela evaporou. A matéria, ela tem propriedades. E vamos ver aqui algumas propriedades gerais, que é comum a maioria das matérias. Uma delas é a massa. A massa é a quantidade de matéria de um corpo. É normalmente medida em quilogramas e o símbolo é Kg. Eu acho que vocês já conhecem. Por exemplo, quando vocês vão se pesar e aparece lá quanto é o seu peso. Tantos quilogramas. Essa é a sua massa. Você é um corpo e essa é a sua massa. A mesma coisa quando a gente vai comprar carne. Me dê um quilo de carne. Estamos medindo em quilograma a massa daquela carne. Outra propriedade é a inércia. Essa é a propriedade da matéria de se manter como está, de não mudar. Mesmo que haja uma força sobre ela, ela não muda seu movimento, sua velocidade, por exemplo. Outra propriedade é a extensão, que é a propriedade que a matéria tem de ocupar lugar no espaço, ou seja, seu tamanho. O volume é a extensão do corpo. E diferente da massa aqui, os volumes líquidos são medidos geralmente em litros ou metros cúbicos. Outra propriedade é a impenetrabilidade. É dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu estou aqui, essa TV não pode estar ocupando o mesmo espaço que eu. Ela pode estar do meu lado, pode estar muito perto de mim, mas nunca no mesmo espaço. Compressibilidade e elasticidade. A compressibilidade é quando uma matéria tem o seu volume reduzido quando submetido à pressão. Por exemplo, quando amassamos uma latinha de refrigerante. Ela é comprimida. Já a elasticidade é a propriedade que a matéria tem de se esticar, de crescer. Dependendo do tipo de matéria, a compressão pode ser maior ou menor. Por exemplo, os gases são facilmente comprimidos. Já os líquidos já não são tantos, até certo ponto. Os sólidos são pouco comprimidos. A divisibilidade é quando a matéria pode ser dividida sem alterar a sua constituição. Por exemplo, um giz que a gente usa para arriscar a amarelinha no chão ou um giz de esteira que a gente usa para pintar. Se a gente partir esse giz, ele vai ficar menor. Ele vai ficar em pedaços menores. Mas isso não vai alterar as suas propriedades. Ele vai continuar servindo para a mesma coisa que ele servia antes de ser quebrado. Indestrutibilidade. É quando a matéria não é destruída, apenas transformada. Por exemplo, se a gente queima uma folha de papel, a gente não destruiu a matéria. A gente só transformou ela em outra coisa, que são as cinzas. Ou seja, a matéria não é destruída, apenas transformada em outra coisa. A gravidade. Os corpos caem porque eles são atraídos pela gravidade da Terra. Essa força é também responsável, por exemplo, por manter a Lua lá na órbita da Terra. Por exemplo, se eu jogo uma bola para o alto, ela vai subir, mas logo ela vai cair. Isso acontece porque ela é atraída pela força de gravidade. Agora vamos ver um pouco sobre os materiais magnéticos. Além das propriedades gerais, que foram essas que nós acabamos de ver, existem propriedades específicas de cada matéria. E uma delas é o magnetismo. Por exemplo, um imã. Vocês já viram um imã? Um imã que a gente cola na geladeira ou que a gente usa para outra coisa. Ele tem essa propriedade, esse poder de atrair o ferro. Se você encostar o imã em uma moeda, por exemplo, eles vão se atrair, vão grudar. Na Grécia Antiga, ou seja, há muito tempo, já se conhecia esse material que atrai o ferro. Isso devido ao campo magnético, a magnetita. E o que é magnetita? É o óxido de ferro presente em pequenas quantidades em quase todas as rochas e nos meteoritos. Como eu falei para vocês, os imãs explicam como funciona esse magnetismo. É a atração que tem com o ferro. Agora vamos ver a eletricidade e os materiais. O magnetismo e a eletricidade têm a mesma origem, que são os elétrons. Quando alguns materiais são atritados, entram em atrito, os elétrons se movimentam e geram campo magnético. Quando esses elétrons se movimentam, eles geram também eletricidade. No Brasil, a maior parte da eletricidade que usamos é produzida em usinas hidrelétricas. Vamos ver uma imagem. Bom, essa imagem aqui, ela mostra como a eletricidade chega até nossas casas. E tudo começa ali na usina hidrelétrica. Veja que tem bastante água, porque é da água que gera a energia, a eletricidade. E é por isso que nós temos que economizar tanto água quanto energia. Então, de lá da usina, a eletricidade vai passando por estações transmissoras. Veja que tem um monte de portes com fios, assim como a gente vê nas ruas. Isso acontece porque esses fios, eles são condutores de eletricidade. Então, vai passando nos fios até chegar em nossas casas. Agora vamos ver os condutores de eletricidade. Tem materiais que são bons condutores e outros que não são tão bons assim. Então, entre os materiais que são bons condutores, temos o cobre, o alumínio, a prata e tem outros também. O nosso corpo e o dos animais, a água, o ar úmido e o solo também conduzem eletricidade. É por isso, por exemplo, que nós não podemos colocar o dedo na tomada, porque ali tem eletricidade como nosso corpo. É bom condutor de eletricidade, a eletricidade vai passar para o nosso corpo e nós vamos tomar um choque. Os materiais que não conduzem bem a eletricidade são chamados de isolantes. E aí temos como exemplo a borracha, a madeira, o plástico, a cortiça, o vidro, a lã e o isopor. Vocês já devem ter ouvido, por exemplo, que se a gente precisa ajudar alguém que está tomando um choque ou que se a gente precisa tirar um fio que está desencapado do caminho, a gente pode usar a madeira. Por quê? Como a madeira não é boa condutora de eletricidade, se a gente mexer nesse fio com ela, a eletricidade não chega até nós. Tem materiais também que são bons condutores de calor e outros que são bons condutores de som. No caso dos materiais que são bons condutores de calor, nós temos os que são os materiais que aquecem mais rapidamente, temos o ferro, o alumínio e o cobre, por exemplo. Já os materiais que são mal condutores de calor, ou seja, que demoram muito mais para aquecer, temos o plástico, a madeira, o vidro e o isopor. Por exemplo, a panela na nossa casa. A panela normalmente é de alumínio, porque o alumínio é um bom condutor de calor, então quando a gente coloca ela no fogo, ela é rapidamente aquecida e cozinha o alimento mais rápido. Já as alças, é feita de plástico. Por quê? O plástico demora muito mais para aquecer, então enquanto o alumínio está quente, a gente pode pegar na alça e evitar acidentes. Já o som, ele depende de dois fatores, que é uma fonte de vibração para dar origem às ondas sonoras e um meio para a propagação dessas ondas. Esse meio pode ser o ar, a água e muitos sólidos. Os materiais bons condutores de som são aqueles que permitem a propagação dessas ondas sonoras. Por exemplo, os metais, como o cobre, ferro, alumínio, prata e outros. Também os líquidos em geral e o ar. Mas vamos dar um exemplo do metal. Tem a bateria e na bateria tem aqueles tratos que é metálico. Então, quando a gente bate ali, produz um som altíssimo. Isso porque o metal é um bom condutor de som. Ele propaga bem as ondas sonoras. Já os maus condutores de som são aqueles materiais que dificultam a propagação dessas ondas sonoras. Por exemplo, lã, tecidos em geral, espumas plásticas e alguns plásticos de embalagens, isopor e papelão. A gente pode usar, por exemplo, um tecido para abafar algum som. Algo está alto e se a gente põe o tecido em cima, ele abafa, porque ele não conduz bem as ondas sonoras. Os materiais combustíveis. Bom, combustível é todo material que queima e libera energia. Já o comburente é a substância que libera combustão. E aí, como exemplo de materiais combustíveis, temos a madeira, o óleo diesel, o querosene, o gás de cozinha. A madeira que a gente pode usar para fazer uma fogueira, o óleo diesel pode ser usado no carro, o gás de cozinha que a gente usa é o combustível do nosso fogão, do nosso fogo, para fazer o alimento. Aqui temos o exemplo do carvão mineral, que é um combustível fóssil, que é formado pelo solterramento de florestas que existiam há milhões de anos. E ele é extraído do subsolo. Aqui está mostrando como é extraído esse carvão mineral. O petróleo, que é outro combustível, também utilizado em carros, ele é um combustível fóssil porque provém de restos de seres aquáticos, principalmente carapaças, que se depositam entre camadas de sedimentos. Temos aqui, ó, o petróleo. Temos também o gás natural, que é um combustível fóssil encontrado em áreas profundas da terra. Aqui, ó. E o etanol, também chamado de álcool etílico, é um combustível ecologicamente correto. Isso porque ele não afeta a camada de ozônio, já que ele vem da cana-de-açúcar. Ele é utilizado como combustível para meio de transporte, bebidas alcoólicas, matéria-prima industrial, perfumes, tintos solventes e em outras coisas. Então, é um combustível muito bom para ser utilizado em carro, porque não polui o nosso ar. Agora, vamos ver a separação das misturas. Bom, a maioria dos matérias da terra é feita por mais de uma substância, o que forma uma mistura. A água do mar, por exemplo, contém nela muitos sais. E aí, os componentes de uma mistura, eles podem ser separados por vários métodos. Vamos ver quais são eles. Primeiro deles, temos aqui a evaporação. Por exemplo, se colocamos um pires com água e sal ao ar livre, essa água vai evaporar e vai ficar só o sal. Então, aí, é uma forma de separar esses materiais. Vai embora a água e fica só o sal. A mesma coisa acontece se colocarmos água com sal para ferver. Vai acontecer a mesma coisa, só que com a água fervendo vai ser mais rápido. O sal de cozinha, ele é obtido com essa separação, que é a evaporação da água do mar nas salinas. E o que são salinas? As salinas são tanques rasos construídos no litoral para onde a água do mar é bombeada. E lá, com a ação do sol e do vento, aquela água seca, aí resta só o sal. E esse é o sal que nós utilizamos para fazer a comida. Temos aqui o sal e temos também a decantação, que é outro processo de separação de misturas. Por exemplo, se colocarmos água barrenta em um copo, veremos que o barro se deposita no fundo do recipiente. Aqui temos uma imagem para demonstrar isso. Temos aqui um recipiente com água barrenta e esse barro acaba descendo e se depositando ali no fundo do recipiente. E aí é possível a gente tirar a água, de qualquer forma, e desprezar o barro, ficar com aquela água limpa. A filtração é um outro método de separação. É usada geralmente para separar misturas, cujos componentes estejam em dois estados físicos diferentes. Normalmente, líquido e sólido. Por exemplo, quando vamos coar café. Nós não queremos que o pó se misture ali na água, no café. Então, a gente usa um filtro para que aquele pó se mantenha ali no filtro e a gente tenha só o café. A catação é um outro processo de separação e esse é manual. Por exemplo, separamos os feijões bons dos estragados. A depender do feijão pode vir outras coisas, um milho, uma pedrinha. E a gente só quer o feijão e o feijão bom. Então, a gente vai separando manualmente o que a gente quer do que a gente vai desprezar. O lixo também ocorre aquela mistura de papéis, plásticos, vidros, latas e outros materiais. E lá nas usinas de reaproveitamento ocorre essa catação. Mas lembrando que o ideal é a gente fazer essa separação em casa. Deixar o lixo já separadinho. Agora, vamos fazer uma atividade para ver se vocês entenderam tudo direitinho ou está precisando voltar. Vamos lá. Responda. A. O que é volume? B. Como a eletricidade chega até as nossas casas? 2. Informe os estados físicos da matéria. E 3. Escreva situações nas quais você usa a eletricidade. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Pausem o vídeo e já já a gente volta para conferir. Vamos ver quais são as respostas? O que é volume? Volume é a extensão de um corpo ou espaço ocupado por sua matéria. Acertaram aí? Como a eletricidade chega até as nossas casas? Ela chega pelos fios condutores de eletricidade. Lembram lá? Da usina exelércica vai passando pelos fios até chegar em nossas casas. 2. Quais são os estados físicos da matéria? Líquido, sólido e gasoso. E a 3 é uma resposta pessoal. Vocês respondam aí e confiram aí com o pai e com a mãe. Conclusão. Nós vimos hoje o que é matéria, que é tudo que ocupa lugar no espaço, os seres vivos, a água, o ar. Ou seja, tudo que existe. Vimos que a matéria pode se encontrar em 3 estados físicos. São eles sólido, líquido e gasoso. E vimos também que a matéria pode mudar o seu estado físico. Por exemplo, aqui a água, que é um bom exemplo. Vimos que ela pode ir do sólido para o líquido, que chamamos de fusão. Do líquido para o gasoso, que chamamos de evaporação. Ou no processo inverso, gasoso para líquido, condensação. E líquido para sólido, solidificação. Vimos também que tem a sublimação, que é quando passa do estado sólido direto para o gasoso. Ou do gasoso direto para o sólido. Vimos que a matéria tem propriedades gerais. Como a massa, que é a quantidade de matéria de um corpo, que é medida em quilogramas. A inércia, que é a capacidade que a matéria tem de se manter como está. A extensão, que é a propriedade que a matéria tem de ocupar lugar no espaço. A impenetrabilidade, lembrando, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. E a compressibilidade, que a matéria pode ter seu volume reduzido. Tem também a elasticidade, quando podemos esticar, aumentar essa matéria. A divisibilidade, quando a gente divide a matéria, mas ela não perde sua constituição. A indestrutibilidade, a matéria não é destruída, ela é apenas transformada. E a gravidade, que nós temos o exemplo da bola. Porque a matéria, ela é atraída pela força da gravidade da Terra e por isso ela cai. Bom, vimos também os materiais magnéticos, como o exemplo do ímã. O campo magnético da Terra, a magnetita, que nós vimos lá. Vimos que a eletricidade, ela é bem conduzida por alguns materiais e por outros não. Vimos que o magnetismo e a eletricidade tem a mesma origem, que é a agitação dos elétrons. E vimos alguns materiais como combustíveis, como o gás de cozinha, o petróleo, o etanol. Vimos também sobre a separação de misturas, que são a evaporação, a decantação, a filtração e a catação. Bom, esse é o fim da nossa aula. Essas são as referências. Foi utilizado o livro da coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Até mais! Tchau! 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 Tchau!